Zion Williamson, você ainda lembra dele? O Zion ainda tá aí entre nós, machucado, jogador do New Orleans, foi a primeira escolha do draft de 2019, sempre foi um prospecto 5 estrelas, sempre jogou muito bem, ele chamou muita atenção ainda no high school, ensino médio americano, foi um prospecto 5 estrelas e chegou no draft através da Universidade de Duke. Zion é um jogador daqueles geracionais, ele é um jogador um dos mais pesados da NBA, então por isso que ele tem sofrido com lesões nesse começo da carreira, mas ele é um jogador espetacular, no seu primeiro ano ele acabou não sendo o novato do ano, ele perdeu o prêmio para o Lamelo, mas muita gente ainda achava que ele merecia aquele prêmio mesmo jogando menos jogos. No segundo ano foi quando ele explodiu, ele jogou muito bem, fez médios de 27 pontos com esse time do New Orleans e acabou chegando ao All-Star pela primeira vez. Zion Williamson é o homem que nós vamos controlar hoje na nossa série por um dia. Tá curtindo o vídeo e a frequência do canal? Então não esqueça, nós temos a nossa livezinha todos os dias que acontecem na Twitch a partir das 19 horas. Por lá você vai encontrar muito gameplay de NBA 2K, não só nas carreiras, mas também nos modos online, e temos muitos, muitos jogos variados que a gente joga com a galera do chat. Eu acho que eu tô grávida. Que? Que momento perfeito. E por lá também a gente acompanha as rodadas da NBA e os gols no futebol, além de muita interação com a galera do chat enquanto a gente assiste vários vídeos perdidinhos pela internet. Então o link tá na descrição, vem pra live. Salve, rapaziada. Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. E eu estou com essa série que eu gosto tanto e vocês também foram um dia no NBA 2K, onde eu pego um jogador e controlo somente ele dentro da partida, tentando fazer exatamente, tentando emular o que ele faz durante os jogos. Hoje com o Zion Williamson, cara. Você ainda lembra do Zion, velho? Muita gente não deve nem saber quem é o Zion, né? Chegou na NBA aí no último ano e não sabe quem é o Zion, né? Ele tá machucado há muito tempo, mas ele foi a primeira escolha do draft em 2019 e ele joga demais. Então hoje vocês vão conhecer um pouco dele aqui no NBA 2K, uma batalha contra o Joel Embiid. Mas antes disso, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal aí se você for novo. Fica nas redes sociais, siga no Instagram, no Twitter. Eu tenho TikTok agora, você tá ligado? Por lá tá saindo cortes da live e também dicas de NBA 2K, hein? Segue lá, o TikTok tá aí também na descrição. Sem mais delongas, vamos pro jogo. É isso aí, vamos então ao nosso momento com o Zion Williamson em New Orleans, né? Em New Orleans, um duelo contra Joel Embiid. Então é um baita duelo. O James Harden tá ali já também, né? Vambora. Tá lá, rapaziada, o novo New Orleans Pelicans, né? Lembrar vocês que o Zion ainda não jogou com o McCallum, né? Desde que o CJ McCallum chegou, o Zion ainda não jogou com o CJ McCallum. Então vambora, vambora. Desafio com o Zion Williamson. Imagens direto da Smurf King em New Orleans. Philadelphia 76ers. O time novo do Philadelphia com o James Harden, né? Vamos ver se a gente consegue ultrapassar dentro desse garrafão com o Zion e fazer um jogo pelo menos parecido com o que ele faz aí, ou com o que ele fazia, pelo menos, na temporada 2020-2021 em que ele foi All-Star. Ele foi ao All-Star, né? CJ McCallum, Brendan Ingram, Herbert Jones, Zion Williams e Valanci no outro lado. James Harden. Dan Anthony Melton, Tobias Harris, Joel Embiid e o Maxey também. Vambora. A bola vai subir para mais um jogo da NBA. Mais por um dia. Vamos. Olha. CJ McCallum já abriu os trabalhos. CJ McCallum já abriu os trabalhos. A bola vai subir para mais um jogo da NBA. Aqui é o Embiid. E um ótimo trabalho no gelo de ofensivo. Sim, porque se não, ele vai te fazer pagar. Aqui é o Williamson. Ai, não. Calma, calma. Foi só para testar. Olha o The Anthony Melton sozinho. The Anthony Melton sozinho. Balançou e virou de costa mesmo? Virou passeio. Calma. Foi só para abrir os trabalhos, tá? Só para ele ficar tranquilo. Saiu o nervosismo do Zion. E agora é... Vamos jogar. Olha o Harden. Prolito roubado. E o Zion? Passe e vai para a bandeja. Agora ele forceu um pouco a jogada. Jogo empatado. Ah, rebote ofensivo. Ah, rebote ofensivo mata, velho. O rebote ofensivo ele castiga. Olha o passe. O Embiid, ele mordeu a isca, né? Ele veio aqui fora marcar o Zion. Tentado meio que dobrar. E aí o Balançon, acho que foi lá dentro, recebeu time-out. Daniels! Release perfeito. Bola para três pontos. 25 a 15. Abre dez pontos de vantagem. o New Orleans. Quando ele parte para dentro, esquece, tá? Zion, oito pontos para ele. Calma, calma. Ele não fode da batalha, filho. Ele tomou o bloco, pegou o rebote e insistiu para cima do Embiid. Ele pegou o próprio rebote. Não acredito. Meu Deus, quantos rebotes eu vi em cima, esse time vai pegar. Meus amigos, um pôster do Joel Embiid em cima do Zion. Olha. Meu Deus. Meu amigo. Que paulada do Embiid. Olha o Embiid, velho. Olha o Embiid de takeover. Vamos. Jogadinha do Zion. Vamos embora. Finalmente eu consegui fazer uma jogada de força com o Zion. No giro de corpo, no drop stepper, o Embiid nem conseguiu chegar a tempo. Vamos. O McCollum. Pique-a-roll com ele. Pique-a-roll. Uh, um passe lindo do McCollum. Lindo passe do McCollum. Oh, o Zion Williamson. Que jogada. Agora sim com a jogada de Zion. Uma jogada aqui maravilhosa. Ele foi para dentro. No giro, ele conseguiu atacar o espaço mais vazio. E fez a enterrada Zion Williamson. Vamos. Sai no pique-a-roll e consegue a enterrada. O Maxey é abusado também. É um bom jogo. O Maxey é abusado. Anyone. Assiste a falta. Consegue fazer a infiltração. Recebe a dupla marcação ali. E a falta nele. Bom, voltei no terceiro quarto. Zion deu aquela descansada. Mas está de volta. O jogo parcialmente empatado, né? Olha o Zion. Foi embora o Zion. Nada. Falta do... Falta do Geniari. Achei que tinha sido falta do Zion, mano. Ele ia ficar maluco da minha cabeça aqui. Ah, o Ingram. Por que que tu não infiltrou o Ingram? Ah, velho. Esse passe era para o Ingram infiltrando, mano. Ele meio que voltou para o perímetro. Olha o Ingram. Embiid, olha o Aley-up. Piquenrou com a Aley-up. Embiid... eles estão dobrando no Zion, eles estão dobrando no Zion, assim vou dar 10 assistências hoje voltamos aí no último quarto, 27 pontos para o Zion, 96 a 89 não, 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 que defesa foi essa? o time, que defesa foi essa? Zion Williams, Zion Williams, vamos olá, 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 visão de jogo, filho, não tem jeito, décimo assistente, os caras vão dobrar, vai rolar assistente, tem alguém sozinho, a matemática é cruel, double-double para o Zion, estou dando 5 minutos nossa senhora, James Harden, não peguei não, 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 não é possível, não é possível, você deixou o Zion sozinho, o Brendan Wiggins, por quê? que bola do McCollum, que bola do McCollum, velho, os pelicanos, entre 22 a 108, marcação, marcação no Embiid, chegou nossa senhora, que jogada do Zion, mano Zion Williams, ele recebeu o passe, olha essa jogada do Zion no giro para cima do Embiid, ó, ele é abusado olha o passe, o passe no Brendan Wiggins e a enterrada de costas, vamos, pelicanos caralho, olha essa bandeja em cima do Embiid, mano mano, o Zion é muito foda jogar com o Zion, muito bom joguem, é muito bom isso que eu chamo de bandeja de força olha o Zion, ele recebe, já leva para a canhota que é boa olha essa bandeja em cima do Embiid, mano nossa senhora, velho absorvendo todo o contato do mundo nossa senhora, olha o Embiid e acabou, né 129 a 112 acabou tentei fazer a graça no final, não deu 131 a 112 37 pontos 8 rebotes e 12 assistências para Zion Williams a besta para quem não conhecia ou para quem não lembrava quem era Zion Williams ou o que ele era capaz de fazer hoje, vocês tiveram gostinho eu não consegui dar nenhum arremesso com ele o arremesso dele é assim é médio para ruim, né ele não tem um arremesso tão bom assim mas eu prefiro jogar mais no físico mesmo mais nas coisas que ele fazia e que ele vai fazer ainda eu espero que ele fique bem que ele volte a jogar na NBA, certo? então aí tá, boxscore aí do jogo 37 pontos para Zion 21 para o Mocolo 19 para o Ingram 16 para o Valanciunas Brandon Ingram com pontuou mas poderia ter pontuado mais ele tem uma bola de 3 16 de 20 não foram nem tantos chutes assim 23 chutes tá tranquilo o Embiid deu 27 chutes, mano 38 pontos para o Embiid 26 para o Harden, né tá aí o time do Philadelphia rapaziada não esqueçam de seguir nas redes sociais os links estão aí embaixo siga lá no TikTok que tá saindo aí várias resenhas maneiras aí e dicas também para o 2K não esqueçam de seguir os links estão na descrição siga no Instagram siga na Twitch também que agora nós estamos jogando bastante 2K tô fazendo os playoffs em live então sigam lá para você acompanhar valeu vou ficando por aqui nos vemos no próximo e aí